Olá, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando como um review técnico do Vida de Programador Então, sejam bem-vindos, eu espero que vocês gostem e espero que dê certo e continue fazendo esse negócio Bom, pra vocês que acompanham o Vida de Programador, é uma novidade essa questão de review técnico, tá blá 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 Ué, mas não é um site de humor? É, eu tento Mas, deu vontade de fazer o review técnico, o que vocês acham? Beleza? Ó, se você achou legal a ideia, já dá um joinha embaixo, porque vai que até o final do vídeo você manda de ideia Pode ser? Tá torto, beleza Então vamos lá, bom É, eu sou o André Noel, do Vida de Programador E hoje nós vamos fazer um review sobre um equipamento que é muito útil durante a programação É algo que eu conheci há pouco tempo e tive a oportunidade de experimentar esses dias Eu sei que num review técnico é legal a questão de abrir a caixa e tal, destruir, mostrar como que é embalado Mas eu não aguentei esperar Eu tive que abrir antes, eu tive que experimentar, eu tive que ver se era legal E aqui está Esse é o equipamento que a gente vai mostrar hoje, o funcionamento E como ele pode nos ajudar O que é isso? Bom, basicamente, café em grão coberto com chocolate ao leite Vou fazer uma propaganda aqui, é do Brasil Cacau Não estou recebendo nada pela propaganda, estou falando o nome só porque É o único que eu sei que tem, por enquanto E falaram que tem uns importados, que são caros pra carinho Não me dá Eles são grãos de café, torrados, cobertos de chocolate E muito bons por sinal, olha só, muito de inveja A princípio ele parece com aqueles amendoim cobertos de chocolate Mas no fundo não são amendoim, são grãos de café torrado Você já imaginou isso? Grãos de café torrado Isso aqui ajudou muito na hora que você está no computador Não é uma delícia Aí você fala Espera aí Duvido que seja grão de café, após você está comendo chocolate Eu posso mostrar pra vocês Não vai ser muito legal Pode ser meio nojento Mas talvez eu corte também Estou eu com um grão de café na minha boca Eu vou tirar todo o chocolate Gostei desse estalagem de fazer review É o mais fácil do que eu pensava Pronto A iluminação está horrível aqui Ó Vai, vamos Foca Cadê o foco? O foco Olha só Eu não sei se vai dar pra perceber Mas é um grão de café Certo? Grão de café Deu pra perceber? É Isso estava dentro da minha boca Grão de café torrado Maravilha Misturado com chocolate Isso aqui fica uma delícia Então assim Qual que é a ideia? Imagina você Com um pacote desse Programando Deixa do seu lado E faz a festa O cara que inventou isso é um gênio E daí você já pensou Na quantidade de cafeína que está jogando dentro do seu organismo É uma maravilha Gostei Café em grão Açúcar Manteiga de cacau E não contém Não tem Não é uma maravilha? Tudo bem Essas especificações ninguém leia Ninguém se importa Mas Estão aí Para terminar então o nosso review Fica que a minha recomendação Vale a pena Eu paguei R$ 9,80 Nessa maravilha Que vem 150 gramas E vale muito a pena Não vou falar que vicia Porque vocês já sabem que vicia Certo? Mas vicia É muito bom Não deixem também de ler as tininhas do Vida de Programador Que também vicia Também ajudam no desenvolvimento Te ajudam a programar melhor E a pensar Eu não quero aparecer no Vida de Programador A não ser que eu seja o cara que se dá bem Continue acompanhando nossos vídeos Eu não sei quando que eu vou fazer outro vídeo Mas Eu acho que é uma ideia legal E beleza Clica aí embaixo Curtir Compartilhe Comente só se for belogiar Se não for belogiar Se for para criticar Você pode entrar nos vídeos do Piadas Nerds Ou do Marcos Castro Eles gostam Legal? Então é isso Até mais O que é isso? Tchau Tchau Tchau, tchau.